E como é dura esta soberania? Daniel Martin está mesmo ali e a vitória não está ainda garantida para Robert Guesen. 1.900 metros. Há aqui zonas a 14%. Se atacar agora, seria isso. Seria uma turbulência extraordinária. Muito público, estrada estreita. É muito difícil de ultrapassar. Quem quer que seja, queira atacar, terá de aproveitar uma zona onde o público se faz, terá de mais estrada. Aqui está Alberto Contador a atacar com a Alejandro Valverde, a tentar seguir na roda. E segue a Alejandro Valverde, a Ana Rodrigues também. Agora se deu frumo. Vinha ali atrás de Fábio Arou, pareceu-no ainda. Mas está ali a tentar ainda seguir na roda dos homens da Catuxa. Mais para trás parecia-me estar Samuel Sanches. Valverde é colocar-se ao lado. Entretanto as motas loucas para conseguirem passar. Chegam entretanto a Daniel Martin. Daniel Martin nasceu ali ultrapassado pela mota. Está lá Ringo Arturã, está lá Fábio Arou. Está lá Dani Moreno, está lá Frumo, está. Rodrigues, esta é a imagem de Fábio dos grandes campeões. E vai chegar também, entretanto, Samuel Sanches. Vem no mesmo portão, Rodrigues, Valverde, Contador. Vem lá também, Helena Valverde, os três. E agora há aqui um espaço. Forma-se um espaço que é por causa da mota. Vem depois Moreno. E vem Henrique Oberturã também. Vem o Rodrigues. E quem não vem parece-me ser agora que está por Frumo. Agora sim Frumo. E guess-in que é alcançado. Guess-in que é alcançado. 1.400 metros este ataque de A.U. Tem que pelo menos o condão de apanhar. O que é que vai ver onde anda o Frumo. Está ali mais para trás. Estava ali atrás, mas não muito longe. Cá está ele com Samuel Sanches. Mas aí percebeu que não usaram as mãos. É. E esta imagem extraordinária também é a imagem da Alverba. Se eu tivesse um novo garante no tour. Teria foi pódio. Um novo ataque agora por parte de Robert Guessing. Guessing que é alcançado novamente e... Mas não dá. Não dá. Aparecia aqui a dar, mas não dá. Robert Guessing que agora ligeiramente na frente. 1.200 metros. O final desta etapa tem apenas 5% de intervenção. Mas há uma zona imediatamente antes do final. O final tem 8 e meio. Mas é impressionante. Eu acho que o contador deveria achar a fugir alguém por causa das bonificações. Porque o Valverde acho que hoje tem tudo para poder ir aos 10 segundos. E aproximar-se de contadora porque é mais plausível que o ciclista da Tinkoffa. Vamos ver se não será mesmo algo que pode acontecer. Daniel Lodin fecha o grupo nesta altura. Christopher Formos já cá está. Daniel Navarro. Hoje está lá na frente. Está atacar Navarro com Fabiarou. Cá está. Dani Navarro e Fabiarou. Os dois a ataque. E Fabiarou muito bem. Atenção. Arua para a vitória na etapa. Arua para a vitória na etapa. Mil metros. Vamos ver se ainda dá para o Rodrigues. Rodrigues está a deixar de vontade e apanhar Fabiarou. É muito bom. Fabiarou. Ganha aqui uma pequena vantagem. É Dani Moreno exatamente. Não é Rodrigues a responder. A Catuxa com dois homens na frente. Ou escapada. Diego Bertinan depois a seguir. E logo após. Alberto Contador. Alejandro Valverde. Fabiarou. E ainda vai manter tudo muito o Eeroeiro. Porque esse top 10 vai continuar praticamente intacto. Estes são feitos. Estão perdendo muito tempo já. Fabearou. Fabearou. E é um sequestro que não gosta de defender, esta postura, é uma postura atacante, é como se não puder algo que gosta de ter na equipa. Mas veja, se o contador não responde, também não pode responder a todos, não responde ao Fábio Arul. Claro, obriga que seja a Catuxa. Mas não responde agora, porque quando o Arul estiver a um minuto e meio, se a Pai alguma vez está, já vai ter de responder, não é? Pois, é que com 10 segundos de bonificação, caso seja um vencedor, com mais algum na estrada, ficará perto dos 2.10 de contador. O grande problema do contador, nesta altura, é ter de responder a muita gente. Eu tenho tanta gente que está ali, a 2 minutos, 2 minutos e pouco. E o homem da Sardena, que não esteve connosco no Giro, vamos acordar, Arul é da Sardena, niva ali da Fábio. Ele vai ganhar a etapa, acho que ele vai ganhar a etapa, está muito perto disso, pelo menos. Ele ganhou uma grande etapa no Giro, Fábio Arul. Fábio Arul, à procura de evitar uma etapa e de recuperar tempo para a Geraldo, poderá, hoje, com as bonificações, dependendo também do que fizerem agora o contador e a Geraldo Valverde, ficar 2 minutos, já vê, se está a 2.38, portanto, ficar ali, 2 minutos e pouco, 2 minutos e 10, por aí. Ele ganhou a 15ª etapa, uma das mais longas desta volta à Itália, no mês de maio, vai passar a 3ª. 1ª vitória para a Fábio Arul. Para a final, é. 1ª vitória. 3ª no Giro, ganhou uma das etapas na volta à Itália, tal como dizia agora o Paulo, ganhou a etapa de Plano de Monte Campione. É, voltagem, ele vai tirar o tempo, ele vai ficar, provavelmente, abaixo dos 2 minutos. Vamos ver, vamos ver no final. E o Campania, que é bom, não está, mas já, o Plano B, já é Fábio Arul, claramente. Então, contemos com a Fábio Arul, para esta... É, contador, contador, é até, com o Valverde, na sua volta. Portanto, contador, tem que ter o respeito de Fábio Arul. E foi um, isso não vai estar. Forou uma outra vez lá para trás. Não, não, está ali, já. Mas está ali, está ali, está ali, Fábio Arul. Fábio Arul ganha, com 4 segundos. Ora, Valverde a fazer 2º e contador faz 3º mesmo em cima. Valverde anda tão bem. 7 segundos, Dr. Jack, ele vai ficar. Mas tem este, portanto, são 17 segundos. Mas depois há que descontar as manificações também, muitas vezes. Agora, o contador, não sei se terá feito 3º, 4º, ali na luta com a Rodrigues. É, 3º, por um fator da curva, a ser para o lado do Júnior. Fica tudo, não digo empatado, mas fica tudo quase que ainda e sempre empatado. E agora com mais um empatar, que é Fábio Arul.